Olá, sejam todos bem-vindos à Melhor Festa do Universo, sejam bem-vindos ao Elo Ficou Duro. Hoje temos aqui um menino do Decabrão, que poderá falar um pouco sobre a sua carreira e sobre a nova fase na sua vida. Faz uma semana, penso eu, que lançaste o teu videoclipe. Como é que está essa repercussão? Como é que o pessoal está a receber o teu novo lançamento? O próprio lançamento que eu estou recebendo, no maior lado do Mora também, recebeu feliz, tomara feliz mesmo, à vontade. Tem Mora, estou bem feliz, da forma que Deus me abençoa com esse sonho. Nice, nice. E como é que foi para fazer parte do mundo da música? Alguém te incentivou? Porque temos conhecimento que fizeste parte de um videoclipe do baileu sobre essa série, dançaste. Acho que aí é onde o pessoal também começou a prestar muita atenção na tua imagem. O que te incentivou a fazer parte do mundo da música? O que me incentivou é o próprio moleque, até que ficou mesmo, o próprio moleque cantou. Como é que ele se chama? Da Cazona. Mas a ideia da música é tua? A ideia da música é minha. Um night, um score. Só assim, já estou bem um putarado. Muitos dizem que o De Cabrão é associado ao mundo da delinquência. Mas nessa parte é uma verdade. Antigamente, mexia com aqueles dos outros, batia a bué, recebia com aqueles dos outros. Hoje em dia, essa música que me fez no night, um score, me deixou de não mexer com aqueles dos outros. Hoje em dia, graças a Deus, decantei essa música. Já ouvi dizer que o Minguito vem de uma família onde por vezes faltava matar bicho, almoço, jantar. Que a mãe lutava muito para sustentar todos em casa e realçar que o Minguito não é o único filho da senhora. Como é que é a tua realidade? Conta aqui pra nós. A minha realidade era mesmo isso aqui, porque papá falou tudo, tem razão. Antigamente mesmo era bem fariente, no Mombas também era bem fariente mesmo. Faltava as mamas de que, de matar bicho, jantar, almoço, irmão. Que não tem nada maior. Hoje em dia, só cantei essa música hoje em dia, ajudo meus familiares, ajudo minha mãe, ajudo meus irmãos menores. Mas de resto, estou morando na paz. Estamos a falar aqui da mãe que já te ajudou muito. Já tem show, também já entra dinheiro. Já compraste o que? Pra meter na mesa, pra alimentar o pessoal de casa? Saco de arroz, já comprei boteja da minha casa, fogão, já mesmo. Como é que estão agora as miúdas lá no bairro? Como é que está o teu coração? Continua aí solteiro ou já tem alguém? Não, continuo solteiro. Eu não gosto de miúdas da minha rua. Aquelas miúdas da minha rua são mocotó, são patas. Tá aí, beleza? São patas. É porque tu não gosto de miúdas da minha rua. Eu gosto de morrer uma hibetinha. Coisa da hibetinha? É, aquelas que não gostam de panicar, talvez de mulher. Mulheres da minha rua estão fazendo matar os homens através da minha namorada. O score mesmo é só por causa das babies? Não, eu score mesmo. Eu só cantei um night, um score, e pra fregão, todos os barulhos da minha rua, bebem, score e fumam, não. Ok, ainda bem que você tocou nesse ponto. Então, eu nunca percebi por completo, porque um night, um score, só assim já tô bem a pu... Nunca percebi. Então, era pra chamar atenção, não, pessoal? Pra chamar atenção nesses meus papitos da minha rua, só bebem, fumam, depois não comem. Por isso, a pan tem que beber de favores. Ok, então, mensagem é passada. Mensagem é passada, meu papão. Nessa rotina que tiveste, já alguma vez sofrestes uma agressão, foste agarrado numa banda, foste agredido. Apanha, tu uma surra é tanto que pensaste ter desistido da vida do grupo? Já, mas também não fui agarrado de quem não, que me... Ele te queimou. Não, eu também assado, convivei algumas bustas de manga, me surpreenderam, distraído, me deram corrida. E caí também, se raspei, mas frente e frente, ali morder, pode bater. Essas são uma cota, são muito mini. Agora, explica aqui pra o pessoal, tem muita gente que não sabe o que é score. O que é score? O score é um pacote, como você agita, agita, abre, bate, estás enjoado, basta meter mais um night, já ficas aputarado. O score é pacote, é belão, é whisky. E já alguma vez que consumiste score? Eu só bato um score mesmo, só pra entrar no boda-já de abadabô. E aí, um pica, que nem nada. Vai deixar alguma mensagem romântica pra tua mãe? Vamos fechar nossa entrevista. Olhando pra nossa câmera, agradecer a tua mãe, agradecer tudo que a tua mãe fez até hoje pra ti. O microfone tá na tua responsabilidade. Manda aí uma mensagem pra tua mãe. Boa tarde, graças a Deus aí. Mano rala aí uma mensagem pra minha mãe, pra te atereça, eu te gosto, tu boi, te atéca. Manda uma mensagem aí pra minha família, e família, pois é 5 anos, e o dono do tik-toki, e da casola. Não te esquece, tamén eu não vou te esquece, mano rala aí, pô, meu papá, arrafate, meu padrão, o tomou a vontade, tamén eu tô de abadabô.